A maioria das pessoas vai passar dos seus 20 aos 30 anos sentado na cadeira de uma faculdade rolando um feed do Instagram ou do TikTok, se alimentando mal esperando o final de semana pra beber bebida barata e curtir rolê porcaria e no final das contas vão descobrir que isso foi um erro quando elas chegarem ali nos seus 30 anos sozinhas, quebradas, perdidas e sem saber o que fazer então, não seja como essas pessoas do outro lado a gente tem o 1% ou menos do que 1% das pessoas que valorizam o seu tempo que gastam a sua energia e o seu tempo investindo na criação de um negócio que aprendem com os seus erros, que investem de maneira correta que não se contentam com pouco e que ficam ricas muito mais rápido eu garanto que você não vai perder o seu tempo nesse vídeo aqui recebendo dicas de investimento muito fúteis como você já viu por aí em outros vídeos eu também garanto que não tem nenhum vídeo bom aqui no YouTube falando sobre investimentos da forma como eu vou te ensinar aqui hoje você só encontra aí o pessoal falando sobre ações, fundos imobiliários, criptomoedas enfim, pessoas tentando ensinar outras pessoas quebradas a investirem em coisas que você só deveria investir depois que você já tivesse muito dinheiro porque sim, existem investimentos que até são bons, mas eles só serão bons no momento certo e se hoje você está quebrado, se hoje você não faz pelo menos 100 mil reais por mês você tem que ouvir com muita atenção o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo porque como eu disse, a maioria vai falar besteira pra você coisas do tipo, ah você pode começar investindo em ações com muito pouco com apenas 50 reais por mês e se você investir 50 reais todos os meses daqui a 700 anos você vai ficar milionário olha como as coisas funcionam olha como as ações funcionam simples assim e no final das contas o que eles estão querendo dizer pra você é o seguinte seja um bom garoto invista pequenas quantidades porque afinal de contas você é um quebrado você não tem dinheiro então invista apenas essa pequena quantidade que você tem e gaste o seu tempo e a sua energia fazendo esses pequenos investimentos ao invés de tentar ganhar mais dinheiro pra aí sim investir mais dinheiro e você pode ter certeza que essas ideias de investimento que os gurus de investimento passam pra você aí elas só são válidas se você é perdido na vida não sabe o que fazer se você não tem ideia do que você pode fazer pra ganhar mais dinheiro ou se você é uma pessoa acomodada uma pessoa que se contenta com pouco que até tem um salário ali remunerado CLT que ganha 10, 15 mil reais mas não quer passar disso tá se contentando com pouco então nesse vídeo aqui eu vou quebrar todo esse senso comum e vou te ensinar como é que eu fiz pra investir o meu dinheiro e conquistar a minha liberdade financeira muito mais rápido pode ter certeza que se eu tivesse seguido que esses gurus de investimento falam sobre investimento sobre investir em bolsa de valores fundos imobiliários ou criptomoedas antes mesmo de fazer isso que eu fiz ou seja, antes de investir seguindo essa sequência que eu vou te ensinar aqui eu não estaria aqui hoje eu não teria me tornado multimilionário com 22 anos eu não teria conquistado minha liberdade financeira tão rápido ao ponto de não precisar mais trabalhar e conseguir hoje viver só de renda mas ao mesmo tempo eu digo que o que eu tenho pra te passar aqui não serve pra pessoas lesadas então se você é alguém que não está disposto a quebrar o senso comum se você não está disposto a pensar fora da caixa e de fato entender como as coisas funcionam então esse vídeo não é pra você mas vamos lá como você deve investir o seu dinheiro pra ficar rico mais rápido e é importante ressaltar que quando eu falar de investimento aqui eu vou estar falando de investimento baseado em duas coisas que são o investimento propriamente em dinheiro que você vai pegar o dinheiro ali e aplicar em alguma coisa ou então o investimento de tempo e o primeiro de tudo, coloca na sua cabeça você não investe em outras empresas, você não investe em criptomoedas você não investe em imóveis você não investe em nenhuma outra coisa antes mesmo de investir em você então o primeiro investimento que você vai fazer é em você mesmo e esse investimento você vai fazer através de livros, cursos, mentorias ou então investindo na sua saúde, na sua sanidade mental você é sempre a sua prioridade quando o assunto é investimento e investir em você dessa forma que eu estou falando a princípio vai fazer com que você evolua a sua mentalidade e também desenvolva novas habilidades que vão fazer você ganhar mais dinheiro então primeiro você desenvolve você mesmo porque a regra é clara pra você conseguir ganhar mais você tem que ser melhor pra você ser melhor você tem que se desenvolver mais e a maneira mais simples de você se desenvolver mais e de ser alguém melhor é investindo em você mesmo e deixando claro, o investimento aqui em você não é só em termos financeiros porque lá atrás eu lembro que às vezes eu tinha 50 reais e eu deixava de utilizar esses 50 reais pra comer no McDonald's, por exemplo, pra comprar um livro só que se eu gastasse esse dinheiro no McDonald's eu ia gastar o dinheiro lá pô, comi o lanche, acabou, 50 reais, acabou tudo agora, investindo esse dinheiro na aquisição de um livro agora eu tenho que investir tempo pra ler esse livro ou seja, você tem que parar de gastar o seu tempo com outras coisas fúteis pra conseguir investir o tempo na leitura desse livro e beleza, entendeu que a prioridade é você que você tem que investir primeiro em você então o segundo passo pra você ganhar mais dinheiro é investir na criação de um negócio então se você pegar hoje a lista das pessoas mais bem sucedidas as pessoas mais ricas do mundo você vai ver que a maioria ou pelo menos a grande maioria esmagadora delas ali tem um negócio que elas ficaram ricas empreendendo, vendendo então coloca na sua cabeça se você quiser ficar rico se você quiser ganhar muito dinheiro você tem que vender exatamente, venda e venda qualquer coisa menos a sua hora a sua hora é a única coisa que você não pode vender e que no caso é a coisa que as pessoas mais vendem a hora delas bom, diante disso pra você vender você tem que criar um negócio e mais uma vez pra você criar um negócio você precisa investir o seu dinheiro e o seu tempo e dentro desse contexto eu indico que você faça o mesmo que eu fiz de preferência, crie um negócio na internet porque na internet a barreira de entrada é muito menor e o potencial de crescimento é gigantesco e infinito além disso, pra você começar a vender na internet você não precisa de um estabelecimento você não precisa contratar funcionários que vão ficar ali atendendo as pessoas que vão chegar no estabelecimento querendo comprar algum produto ou então você não precisa de funcionários pra processar certas coisas complicadas ou pra fazer o principal que é vender você não precisa ter funcionários pra vender pra você e o melhor de tudo você consegue começar na internet sozinho e até mesmo sem investir dinheiro dependendo do que você vai fazer então o segundo passo após investir em você mesmo investir em conhecimento é investir na criação de um negócio ou seja, de preferência investe em um conhecimento e aplica esse conhecimento na criação de um negócio pra você vender e ganhar dinheiro e aí terceiro invista em desenvolver as principais habilidades pra você ganhar mais dinheiro ainda dentro do seu negócio então dentro do contexto do passo anterior onde você investiu na criação de um negócio você vai identificar quais habilidades mais te fazem ganhar dinheiro dentro daquele negócio muitas vezes essas habilidades vão variar de acordo com o tempo e com a maturidade do seu negócio então eu por exemplo comecei ali no mercado digital comecei a vender infoprodutos até hoje vendo infoprodutos e eu vendo esses infoprodutos através de anúncios e lá no começo eu notei que pra eu conseguir vender mais eu ia ter que ser bom em tráfego pago ou seja, eu ia ter que me especializar e desenvolver melhor minhas habilidades dentro do tráfego dentro das estratégias de tráfego e também dentro das estratégias de copywriting que nada mais é do que linguagem ou escrita persuasiva porque eu notei que quanto maior a minha capacidade de persuasão minha capacidade de escrever boas copies melhores seriam os meus anúncios mais cliques os meus anúncios teriam e consequentemente mais vendas e mais faturamento eu teria mais dinheiro eu ia colocar no bolso então eu investi muito no desenvolvimento dessas habilidades passou um tempo eu comecei a formar equipe então eu notei que eu iria ter que desenvolver a habilidade de gestão fui lá e investi no desenvolvimento dessa habilidade através de cursos, mentorias, enfim então o ponto é esse você vai notar quais habilidades você precisa desenvolver onde a partir dessas habilidades você vai ganhar mais dinheiro ainda e aí você tem que basicamente investir no desenvolvimento dessas habilidades específicas em seguida o quarto passo invista na expansão desse seu negócio ou seja, reinvista o máximo que você conseguir no negócio exatamente, começou a ganhar dinheiro ali começou a botar dinheiro no bolso agora sim eu vou pegar dinheiro daqui e vou colocar em outra coisa agora sim eu vou começar a investir em bolso de valores nada disso se você está ganhando dinheiro com o negócio a prioridade é o reinvestimento no seu próprio negócio porque o potencial de retorno é muito maior do que você investindo em qualquer outra empresa e dentro disso as pessoas sempre me perguntam quanto você tirava pra você pra você curtir do seu dinheiro ali quando você estava crescendo o negócio se eu no começo ou no intermédio o que eu respondo diante dessas várias perguntas é o seguinte por que eu cresci tão rápido? e por que eu adquiri minha liberdade financeira ainda mais rápido do que as outras pessoas? chegando no ponto de não precisar trabalhar mais numa idade tão cedo eu consegui isso justamente porque eu sempre mantive os meus pés no chão então quando eu vi uma tonelada de dinheiro ali entrando na minha conta bancária quando eu ainda estava morando lá na quebrada ganhando mais de R$100 mil por mês eu não me ludibriei com esse dinheiro todo então muitas pessoas acabam construindo o negócio, acabam ganhando dinheiro só que ao mesmo tempo que elas ganham dinheiro elas falam, pô, tô ganhando muito dinheiro agora e não sei o que aí vai lá, aumenta o padrão de vida e começa a gastar mais também então o cara tá lá ganhando R$20 mil com custo de vida de R$20 mil também e o negócio, como é que fica? como é que cresce desse jeito? então ao invés de ficar ali pensando, pô, como é que eu vou gastar esses R$120 mil aqui que eu acabei de ganhar esse mês com coisas, com bens materiais enfim, eu sempre mantinha o meu foco e pensava, como é que eu posso utilizar esse dinheiro pra multiplicar esse dinheiro, pra ganhar mais dinheiro ainda investir no próprio negócio inclui vários tipos de subinvestimentos inclui você, por exemplo, investir na criação de processos investir em contratações, em delegações, investir também na compra de equipamentos investir em testes, em otimizações, investir em software investir na criação de produtos, melhorias, enfim existem diversas possibilidades de investimento dentro do próprio negócio e seguindo essa mentalidade, eu fui subindo os meus dígitos de faturamento muito mais rápido então passando ali dos 6 dígitos mensais, pros múltiplos 6 dígitos mensais pra depois 7 dígitos mensais, múltiplos 7 dígitos, enfim e aí eu te pergunto também, você acha que se nesse momento que as coisas começaram a dar muito certo ali pra mim e que eu comecei a ganhar mais de R$100 mil por mês líquido se eu tivesse pego esse dinheiro e tivesse investido em ações e tivesse investido na Bolsa de Valores tivesse investido em fundos imobiliários ou tivesse investido em imóveis, lotes, sei lá, qualquer outra coisa ao invés de investir no meu próprio negócio você acha que eu estaria com esse dinheiro todo que eu tenho hoje com essa liberdade toda que eu tenho hoje mas enfim, prosseguindo, depois que você investiu em tudo isso aí sim você vai procurar investir na geração de outras fontes de renda ou até mesmo na geração de fontes de renda passiva que até inicialmente vão te trazer um retorno muito menor porém, são fontes de renda em que você tem o dinheiro ali caindo na conta todo mês sem fazer nada e isso inclui ações, fundos imobiliários, renda fixa, criptomoedas algum imóvel pra alugar e por aí vai e por que só agora é o momento de você investir em outras coisas de você investir em outras fontes de renda? justamente porque agora você já viu que você já investiu demais em você e no seu negócio ao ponto de que está sobrando um dinheiro que você não consegue mais investir em você e nem no seu negócio então pra esse dinheiro não ficar lá parado você vai investir na criação de outro negócio ou de outra fonte de renda até mesmo de uma fonte de renda passiva além disso, é nesse ponto aqui nesse último estágio de investimento que você está consolidando a sua liberdade financeira e a sua aposentadoria, por exemplo ao ponto de que você não precise mais trabalhar pra sustentar o seu padrão de vida então a partir desse ponto aqui empreender e fazer outras coisas pra ganhar dinheiro vai ser literalmente um hobby porque você não precisa mais disso pra sobreviver e pra manter o seu padrão de vida então é basicamente nesse estágio que eu vivo hoje poderia literalmente parar de trabalhar poderia parar de fazer tudo o que eu faço hoje fechar todas as minhas empresas e falar bom, não quero mais fazer nada vou acordar a hora que eu quiser vou só viajar vou jogar gol vou fazer qualquer coisa porque eu já tenho fontes de renda passivas que me geram dinheiro sem eu fazer absolutamente nada e é um dinheiro mais do que o suficiente pra eu manter todo esse padrão de vida que eu tenho ou seja, a vida que eu tenho hoje mas eu só cheguei nesse patamar tão rápido porque eu segui essa sequência que eu te passei nesse vídeo ou seja, eu não pulei etapas eu não fiquei igual uma mula lá achando que investindo 50 reais por mês eu iria conseguir ficar rico eu espero muito que esse vídeo aqui tenha aberto os seus olhos que você tenha enxergado essa questão de investimento de uma forma diferente eu fico até um pouco mais alterado quando eu falo sobre esse tema porque, cara eu enxergo que hoje essa questão financeira no Brasil ela é muito precária as pessoas ou não investem ou investem da forma errada porque não faz o menor sentido você investir o pouco dinheiro que você tem em coisas que não te trazem retorno quando tem outras possibilidades e aí sim, depois que você tem muito dinheiro você investe nessas coisas que eu falei aqui nesse vídeo então eu espero que você tenha gostado do vídeo espero que tenha realmente aberto sua mente espero que você siga isso que eu te falei porque se você seguir esse passo a passo com certeza você vai atingir a sua liberdade financeira muito mais rápido então, finalizo por aqui mais um vídeo curte aqui deixe seu like se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixe seu comentário falando sobre o que você acha desse tema e sugestões para os próximos vídeos um abraço e até a próxima